Música Um tratamento que precisa de um remédio que custa praticamente o valor de um carro semi novo. É isso mesmo, seu Rafael tem que tomar um medicamento que custa 19 mil reais a caixa. Tá doido, o aposentado teve que recorrer à justiça para conseguir o remédio. E assim como ele, só este ano, 9 mil pessoas fizeram o mesmo. Para diminuir os custos do processo, a Defensoria Pública agora vai tentar acordo com o governo antes de acionar o judiciário. Em 2012, Rafael descobriu um câncer nos rins e passou por uma cirurgia que retirou um dos órgãos. Para manter o outro rim saudável, ele precisa tomar um remédio. O médico que acompanhou, Rafael, disse que o medicamento não estava mais fazendo efeito, então pediu que tomasse um outro. Mas esse novo não estava na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Como uma caixa do remédio custa quase 19 mil reais, a solução que o aposentado teve foi entrar com uma ação na justiça para o Estado fornecer. O juiz determinou, autorizou que eles comprassem, eles compraram um vidro e depois não deu prosseguimento e teve que entrar com outro processo, abrir um novo processo. Esse é mais um caso dentre os quase 9 mil que chegaram à justiça só neste ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, no primeiro semestre de 2016, já foram gastos 27 milhões e 200 mil reais com medicamentos, tratamentos e internações. A maioria desses pacientes que precisa recorrer à justiça passa pela Defensoria Pública, que faz valer o direito de acesso à saúde de todo cidadão brasileiro. O coordenador civil da Defensoria Pública do Espírito Santo, Fábio Bittencourt, explica que o processo é necessário, porém custa caro para o governo, de forma que as contas públicas não fecham no final do mês nem no ano. Em alguns casos, o gasto com determinadas ações é mais alto do que o próprio valor do remédio requerido ou da vaga pedida em UTI. Com a judicialização, o Estado paga o medicamento, que geralmente deixa de comprar de uma forma mais econômica e passa a comprar no mercado. O Estado paga as custas do processo, que gira em torno de 3 mil a 3.500 reais. Então tudo isso, com um volume grande de judicialização, vai comprometer os gastos públicos, ainda mais no momento de crise. Na tentativa de melhorar esse cenário, a Defensoria Pública desenvolveu um programa chamado Procedimentos Extrajudiciais de Saúde. Fábio diz que essa iniciativa pretende reduzir o número de ações na justiça por motivos de saúde, gerar economia e também fornecer dados para o governo. Essa ferramenta tenta oportunizar cidadão e Estado a discutir o tratamento. Isso é uma tentativa de acordo. Tentativa de acordo. Essa ferramenta, ela evita a judicialização. Dessa forma, pessoas como o Rafael vão poder ter as necessidades atendidas mais rapidamente e sem gerar uma ação na justiça. Com isso, custos extras para o Estado. Enquanto isso, o Rafael segue na luta pelas caixas do medicamento dele. Afinal, com a verba que foi liberada, ele só conseguiu remédio para três meses de tratamento. Toda demora, isso traz um transtorno muito grande para a gente. Então, essas coisas têm me abalado muito. Verdade, é uma luta, né? A Secretaria Estadual de Saúde disse que avalia como positiva a ação da Defensoria. Para acionar os defensores, basta procurar a sede da Defensoria Estadual, que fica no centro de Vitória, perto da antiga Capitania dos Portos. E para saber se no seu município tem atendimento, acesse defensoria.es.gov.br. O telefone é 129. Para a família e os amigos, Carlos Henrique, carinhosamente chamado de Pelé, estava no auge da carreira e tinha um futuro brilhante pela frente. Eu conhecia ele e ele tinha um futuro brilhante mesmo. Por isso, está difícil se conformar com a morte e, principalmente, não se revoltar com o desfecho dessa história, Ingrid. O motorista que atropelou Pelé não tinha carteira de habilitação e contou mentira para a polícia. Matou e vai responder pelo crime em liberdade. Ontem, o luto se ecoou num protesto. Por mais de 40 minutos, ruas foram bloqueadas. Amigos cantaram samba, mas o tom era de muita tristeza. O bumbo que antes marcava o samba, ontem ecoou seco pela noite. O barulho do bumbo imitava as batidas do coração de cada uma das mais de 200 pessoas que se reuniram para pedir justiça. A morte de Carlos Henrique Pimentel, de 29 anos, deixou um vazio na vida de muita gente. Carlos Henrique era filho, pai, marido e amigo. No samba, ele era Pelé, um dos intérpretes mais respeitados das escolas de samba capixabas. O jovem que tanto trouxe alegria, ontem assistiu lá do céu muita gente chorar por sua partida. E o choro dessas pessoas virou força para que todos pudessem vir para a rua protestar e rezar. Não deixeis cair de tração, mas ele faz do mal. Amém! Pelé morreu na noite do último domingo. Ele foi atropelado na Avenida Marechal Campos quando voltava de um ensaio. Segundo testemunhas, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. O carro foi encontrado abandonado na terça-feira. Foi a partir daí que a polícia conseguiu chegar a um homem identificado como Reginaldo de Jesus da Silva. Ele foi autuado por homicídio culposo. Reginaldo também não tinha carteira de habilitação e prestou falsa comunicação de crime. Logo depois do acidente, ele ligou para o Ciodes e disse que o carro havia sido roubado. Versão que já foi derrubada pela polícia. O condutor responde pelo crime em liberdade. E é esse o motivo de tanta revolta. Perdemos um amigo, perdemos um irmão. Que país é esse? Cadê a justiça desse país? Quantos caras mais esse cara vai matar? Ele não tem habilitação. Os manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Marechal Campos por cerca de 40 minutos. A intenção dos amigos e familiares que se reuniram aqui era chamar a atenção das autoridades. Da Marechal Campos, os manifestantes seguiram para a Avenida Vitória, onde também bloquearam o trânsito. Amigos de Pelé chegavam a todo minuto e logo a multidão tomou conta da avenida. O protesto foi em ritmo de samba, como o Pelé gostava de celebrar a vida junto com os amigos de várias escolas. O povo foi bem de samba, de samba pra gente samba. Viva o Pelé! Ele cantava muito, era uma pessoa que tinha todo o futuro pela frente. Acabaram com tudo, não pode. Pelé era intérprete da Rosas de Ouro, mas passou por várias escolas. Em todas, deixou um rastro de alegria e criou laços eternos. Os amigos que fez pelo caminho lamentavam a partida tão cruel de um jovem que tinha muito o que cantar ainda. Ele estava no auge da carreira dele, realizando os sonhos dele. E essa tragédia acabou levando nosso amigo, querido intérprete, Pelézinho. O carnaval do ano que vem não será a mesma coisa sem o nosso querido Pelé. O protesto terminou na frente da Delegacia Regional de Vitória, onde os gritos pedindo por justiça foram ainda mais altos. Justiça! Justiça! Mas não tão alto para calar o sofrimento de uma família que perdeu o seu bem mais precioso. A gente queremos justiça, porque ele tirou uma vida, ele arrancou uma vida. E a filhinha dele de quatro anos está sofrendo muito, pergunta muito pelo pai. A irmã dele está sofrendo muito, só eu. E Deus sabe, eu quero justiça, eu quero que você vai preso e você paga o que você fez. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Foi bom, foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Viva o Pelé! Viva o Pelé! Viva o Pelé! Os nossos sentimentos à família e aos amigos do Pelé. Bom, a Polícia Civil se limitou a divulgar uma nota dizendo que o motorista foi liberado porque passou o período do flagrante, mas Reginaldo foi indiciado e vai responder pelo crime. Mais de um mês de greve e bancário aposentado tem surto e tranca a agência no centro de Vitória. O bancário, que é deficiente auditivo, usou uma corrente e um cadeado para trancar a porta da agência. Tentava impedir que os clientes usassem os caixas eletrônicos. Aposentado há 15 anos, queria que a greve fosse semelhante aos tempos em que ele trabalhava. Funcionários tentaram negociar por meio de gestos, mas o homem não quis acordo. A Polícia Militar foi acionada, mas familiares apresentaram laudo comprovando que o homem tem problemas mentais, além do auditivo. Ele foi levado pelo SAMU para um hospital em Cariacica. Quanto à greve dos bancários, a expectativa é que a paralisação termine hoje. Agora à tarde, tem a Assembleia para definir o fim do movimento. Boa sorte para nós! Pois é, você iniciou o jornal falando sobre a chuva, está chovendo. E a boa notícia é que o nível do Rio Jucu aumentou. E a Cezan anunciou que vai suspender o racionamento. É, Ingrid, pessoal, não vale para todo mundo não, viu? Só para os municípios abastecidos pelo Rio Jucu. Nos demais, o rodízio continua. Vamos ver na reportagem dele, Rafael Schuller. A Cezan informou que essa suspensão foi possível graças às chuvas que caíram nos últimos dias. O volume de água do Rio Jucu, que estava em 46% abaixo do crítico, agora está em quase 40% acima. Apesar das chuvas e do aumento das águas do Rio Jucu, o Rio Santa Maria continua com os níveis de vazão em alerta. Por isso, o rodízio continua na parte continental de Vitória, Serra, Praia Grande em Fundão e também em algumas partes de Cariacica. A previsão é de chuva, mas a preocupação continua. Ainda que o rodízio tenha sido suspenso, a orientação é para manter os novos hábitos de economia. Se chover muito amanhã, se os reservatórios todos encherem, se os rios todos encherem, nós não podemos voltar a ser gastadores como nós voltamos. Nós já fomos, especialmente aqui no sudeste. Nem na cidade e nem no campo. Olha, a partir do meio-dia de amanhã, Vila Velha, Viana e parte da ilha de Vitória não terão mais o abastecimento interrompido por 24 horas. Eu queria emagrecer comendo. Então, que tal, que tal, quem dera, né? Que tal comer à vontade e ainda queimar mais calorias do que os alimentos fornecem para o organismo? Isso é possível com os alimentos com calorias invertidas. Como é que é isso aí? Não é uma lasanha. Não, um cachorro quente, uma pizza. Não, uma sanduba. Uma sanduba. Você nunca ouviu falar? São os chamados termogênicos. Eles aceleram o metabolismo e te ajudam a perder os quilinhos a mais. Vamos saber que alimentos milagrosos são esses no Fala Doutor. Alimentação saudável é questão de hábito. É a legula, verdura e peixe, que é o mais saudável que a gente encontra. Mas como carne também, carne e frango, porco, boi. Muita verdura, legumes, mas também tomo meu chopin. E nessa lista a gente pode incluir melancia, alface, maçã, abobrinha, couve. Enfim, são alimentos que têm calorias negativas. Letícia quer dizer então que esse carrinho aqui está cheio de calorias negativas. Mas afinal de contas, o que são alimentos de calorias negativas? Quando você vai digerir e absorver, você acaba queimando mais calorias. Então é chamado de alimento negativo por isso. Porque você tem um balanço negativo. Você está queimando mais do que a própria caloria do que é ingerindo. Sim, só para reforçar, são alimentos que queimam mais calorias do que fornecem para o organismo. E sobre a maçã, existe um detalhe interessante. A vermelha tem um pouquinho mais de caloria. Então o índice glicêmico da maçã vermelha é um pouquinho maior. E a verde é um pouquinho menor. Então, em termos de alimento termogênico, a maçã verde é melhor do que a vermelha. Mas as duas estão ali no alimento termogênico. Mas se puder preferir a verde, é melhor. São produtos que a gente pode comer à vontade. Não tem restrições. Então, digamos assim que pode abusar desses alimentos um pouquinho. É, um pouquinho mais. A ideia é essa. Está chegando aí o verão, né? Então as pessoas são mais preocupadas em diminuir o peso por causa da praia. Tentar inserir mais esses alimentos negativos para você ter uma queima calórica maior no processo de absorção e digestão. Que aí o balanço final, você acaba ingerindo menos caloria. Então você vai ter uma sensação de saciedade. Vai ter a quantidade de nutrientes importantíssimos que tem realmente nesses alimentos. Só que com uma caloria menor por o organismo queimar mais esse processo de absorção e digestão. Essa dica da maçã verde eu achei massa. E também, pelo amor de Deus, não vai comer uma melancia inteira, né, Torino? Não, uma melancia inteira. Reservar topo de uma melancia também não pode. Você vai ter que levar um urinó. Antigamente era urinó falado. É pinico lá dentro do seu quarto, porque você quer a melancia diurética para chuchu. Agora eu tenho uma técnica para você comer uma picanha que se torna uma caloria invertida. Você faz um buraco na picanha, enfia a mão dentro dela, inverte e bota para assar. Está comendo uma caloria invertida. O sanduíche você pode fazer a mesma coisa. Você inverte o sanduíche, você come ele invertido, que é a caloria invertida. Pois é, e vai fazer tudo inverso também, né? Vai engordar tudo, né? Brincadeira, não faço isso. Vai engordar de cima para baixo, de baixo para cima, tudo certo, né? A nutricionista também orienta a não fritar, claro, os alimentos. O ideal é cozinhar no vapor, assar ou refogar rapidamente com pouco óleo, viu? Agora as imagens do momento em que um policial foi baleado por bandidos em Cachoeiro de Itapemirim. Isso aconteceu no sul do estado, é lá. No vídeo, o desespero de clientes que correm. Você vê aí, ó. O PM é baleado a queima-roupa por um dos criminosos. Ele é atingido por quatro tiros, dois no abdômen, um no tórax e um de raspão no rosto. O policial militar, Dionísio Zambotti, de 25 anos, estava na fila de um Pag Fácil e teria sido reconhecido por dois assaltantes. O PM, que estava de folga, ainda conseguiu revidar e baleou um dos suspeitos que morreu no hospital. O policial está internado na Santa Casa, onde passou por uma cirurgia e está na UTI. O outro bandido foi preso hoje cedo. Com ele, a polícia prendeu um revólver e munição. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal da Tribuna desta quinta-feira, dia 6 de outubro. Governo federal quer reduzir salários dos novos servidores. Aqui na foto principal, dia de fúria na porta de banco. Cabeleireira estuprada dentro de condomínio. Supremo aprova prisão de condenados após julgamento na segunda instância. Os 20 famosos que mais influenciam os jovens. E ainda é manchete no Jornal da Tribuna desta quinta-feira. Zaga entrega o ouro e Fluminense perde para o peixe. Lula indiciado por propina de 31 milhões para o sobrinho. E no caderno especial sobre rodas, sedãs mais econômicos do país. A seguir, continua em busca de emprego. Há vagas para ajudante de cozinha, vendedor, auxiliar de serviços gerais, estoquista. Gerente de produção, assistente administrativo e ajudante de carga e descarga. Muito legal. Veja como conquistar uma das oportunidades, porque é daqui a pouquinho, tá? A gente volta rapidinho. Não sai daí não. Se for sair, volta logo. Até já. Se você está desempregado e é ajudante de cozinha, vendedor, auxiliar de serviços gerais, estoquista, gerente de produção, assistente administrativo ou ajudante de carga e descarga, não perca tempo. Há vagas à sua espera. Elas estão no Cine de Viana. O cadastro é no site cine.com.br. A vaga de assistente de cozinha é minha, porque eu sou um assistente da minha mulher. Fico assistindo ela fazer comida. Que engraçado. Sabe que legal, o sistema é bruto. Faça comida logo. Olha, Fabíola, você faz favor de acordar, viu? Brincadeira não. Todo mundo sabe que é brincadeira. Você é um bom cozinheiro, né? Você vive falando o que fez no final de semana. Eu gosto muito de calorias invertidas. Picanha de dentro para fora, aquela coisa toda, né? Que faz bem à saúde. Olha aí. Está vindo ela, a Mortícia Adams, da TV Tribuna. Aqui, olha a roupa dela. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha na roupa dela. Gente, ela está de preto. É só por causa da manga que eu estou meio mortiça? Mortiça. Ah, Toriano. Doutor Petrônio que deu essa dica. Ela está com a cara do dia, gente. Um dia chuvoso, pede um pretinho, né? Não, amigo. Bádico. Olha, 7h20 da noite. Jorge Vite te espera no Tribuna Notícias, segunda edição. Amanhã, eu e Ingrid, se Deus quiser, estaremos aqui ao meio-dia em ponto na TV Tribuna no SBT, no Tribuna Notícias. Uma liderança mais que absoluta. Muito obrigado pela audiência que você nos dá. É isso aí, ó. Beijo, até amanhã. Tchau, pessoal.